A realidade das comunidades cariocas fez parte do roteiro do príncipe Harry hoje no Rio de Janeiro. Ele visitou o complexo do alemão pacificado desde novembro do ano passado. Pois é, e Harry nessa visita está nos mostrando, não Adriana, que príncipe que se preza precisa estar em forma. Ele acordou cedo para jogar vôlei, depois rugby, participou de uma corrida e ainda vai cumprir uma extensa agenda. O sangue azul combinou com o nosso verde e amarelo. O príncipe parecia em casa. Correu com convidados e crianças de projetos sociais. E depois jogou o rugby, uma paixão dos britânicos, mas que essa brasileirinha conhece bem. Príncipe Harry, um beijo na bichência. No vôlei de praia, Harry se esforçou para acompanhar os craques. Ele é lindo, joga bem. Depois o príncipe Harry seguiu uma programação que era um costume da mãe dele, a princesa Diana, visitar áreas menos favorecidas para mostrar ao mundo a desigualdade. O príncipe percorreu as vielas do complexo do alemão. A comunidade está ocupada pela força de pacificação desde o ano passado. O príncipe foi muito bem recebido. Harry! 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 O tempo todo, Harry foi acompanhado por seguranças particulares e pela polícia federal. Numa festa no Pão de Açúcar ontem à noite, Harry fez um discurso sobre as Olimpíadas de Londres e elogiou a beleza do Rio de Janeiro. No fim da visita ao complexo do alemão, ele ainda subiu no palco durante um show de pagode. Não se arriscou a sambar, como fez o pai quando esteve por aqui, mas foi pura simpatia. Tudo bom! Quase ao mesmo tempo, em outro ponto do conjunto de comunidades pacificadas, houve confusão. Um jovem da Vila Cruzeiro foi agredido durante uma festa. Os moradores acusam os militares que, segundo eles, agem com abuso. Os manifestantes atiraram bombas. O clima ficou tenso na comunidade, mas isso não atrapalhou a visita do príncipe. Harry não soube de nada. Amanhã, ele não tem mais agenda oficial no Rio e vai estar em São Paulo. É que pena essa confusão. Agora, quanta energia do príncipe, uma agenda corrida, mas parece que ele leva uma boa lembrança do nosso país, não? Para lá de carismático o príncipe. E ele, inclusive, se colocou à disposição para nos ensinar o rugby. Só pediu um favorzinho aos brasileiros, né? Que os brasileiros não façam como fizeram no caso do futebol, superando os professores. Já pensou se os brasileiros ficam bons também no rugby? Vamos ver.